Ontem foi meu aniversário de 7 anos, eu estava louca para abrir meus presentes, mas quando eu comecei a abrir, adivinha, só tinha roupas, camiseta, vestido, calcinha, pijama e meia. Ah, se fala sério, quem é que dá roupas de presente para criança? Parece que essas pessoas nunca tiveram infância. Eu acho que deveria existir uma multa para quem dá roupas de presente para as crianças. Adulto não sabe de nada mesmo, né? Não sei porque eles não perguntam para a gente, para saber o que a gente quer ganhar. Vocês já ouviram falar e pesquisa? Tem que pesquisar. Não é só sair comprando tudo que vê pela frente. Dar presente é coisa séria. Ano que vem, vou falar para minha mãe, falar para todo mundo que está proibido de me dar roupas de presente no meu aniversário. Ah, e que isso sirva para todos os aniversários da minha vida? Música 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 Música